Música Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a minha coroa que tá sumindo na minha parede Ai, vou chorar Eu preparei tanto ela, foca na minha coroa Vê que eu tenho uma coroa que eu roubei do Burger King Sou o rei da burger 1% desse tamanho Eu tô aqui pra ensinar pra vocês como transformar Por exemplo, escova de dente em um bracelete Camiseta em bolsa Enfim, gente, tem várias coisas legais nesse vídeo de hoje Minha coroa tá caindo E eu espero que vocês gostem Antes de mais nada, eu quero que você deixe seu like aqui embaixo desse vídeo pra mim Se tiver bastante like, pisa mesmo no like E dá seu like agora Eu faço mais um vídeo desse Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Então tá bom, chega de blá 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 Vamos conferir o vídeo Música E o primeiro tutorial então é um bem simples Mas vamos lá Nós vamos precisar de palitos de picolé e cola Basicamente só isso E aí então nós vamos colocar pingos de cola na ponta de dois palitos E com outros dois palitos nós vamos colar desse jeito que vocês estão vindo Unindo esses outros dois E aí colocamos um palito em cada ponta Deu pra entender? Se não deu Você tá assistindo aí, você entendeu, né? E aí vamos fazer vários desses quadrados E vamos colando um em cima do outro Intercalando eles, tá bom? Então se tem um palito reto, aí você coloca o outro de lado E assim você vai indo Faz quantas camadas você quiser Pode fazer um vaso disso Pode fazer um porta-treco como eu tô fazendo Enfim, faz quantos você quiser mesmo Dá pra ficar até a altura que você quiser E aí depois disso então nós vamos fazer a base dessa nossa caixinha E eu tô usando aí dois palitos E vou passar cola ao decorrer dele todo E vou colando vários palitos Preenchendo todo o espaço De comprimento dele, né? Então depois de colocar tudo Nós temos que deixar todas essas peças secando, tá? Por mais ou menos umas duas horinhas E aí já tá pronto E pra unir o nosso fundo junto às pontas das paredes do porta-treco Nós colocamos um pouco de cola ali E aí é só colocar ele em cima E deixar secando também E já tá prontinho E agora nós vamos fazer uma bolsa Usando uma camiseta velha Então primeiramente nós tiramos as golas A gola, quer dizer, e as mangas E depois disso nós vamos vir Unindo essas alças, digamos assim Que ficaram, né? Meio que de uma regata Porque essas serão as alças da nossa bolsa, tá bom? Aí nós alinhamos tudo direitinho E nessa parte de baixo aí A gente deixa tudo retinho Porque é a frente da nossa bolsa, tá bom? E aí nós pegamos um pedaço de fita Uma fita métrica Qualquer coisa do tipo Só pra deixar alinhado aí Essa parte de baixo Que nós vamos cortar mais ainda Pra fazer franjas E pras franjas não ficarem todas tortas Nós colocamos essa fita, tá bom? E eu deixei um espaço de mais ou menos uns 15cm aí Pra me cortar Mas você decide E então fui cortando uma a uma Uma distância de mais ou menos Um centímetro e meio, entendeu? E aí você faz como você quiser novamente Ou para na UAT Ou você faz como você quiser E então depois de cortar tudo Nós vamos dando nó com a franja da frente E de trás, tá bom? E vai dando dois nós Entre cada uma dessas tirinhas, tá bom? Porque pra ficar bem firme e tal E aí já tá pronto É só sair arrasando por aí Agora vamos para um tutorial meio estranho Confesso E nós vamos fazer um brasileiro Usando uma escova de dente Tem que ser uma escova de dente dessas de plástico, sabe? E aí então nós vamos tirando todas as cerdas dela Você pode usar um alicate se você tiver Mas como eu não tinha Usei um cortador de unha E fui puxando mesmo Tudo uma a uma E não foi difícil, tá bom? Em dois minutinhos já tinha tirado tudo Uma a uma não De massinha em massinha Digamos assim Então depois de tirar tudo isso A escova vai ficar carequinha aí Desse jeito que vocês estão vendo Nós vamos levar para uma panela Com água fervente E vamos deixar ela ali por um minuto, tá bom? Tomem muito cuidado Para não se queimarem, tá? E então depois Nós vamos tirar com o auxílio de um grão Ou algo do tipo Para não ter que colocar sua mão na água Quem, senão você vai se queimar Toma muito, muito, muito cuidado mesmo, tá? E então depois disso Nós com um pano Vamos moldando a nossa escova Apertando ela mesmo Pressionando Só que não muito para não quebrar, tá bom? Pressionando ela Para ficar bem redondinha E vai colocando na água de novo Aí tira, modela mais um pouco Enfim, vai fazendo isso várias vezes Até ficar realmente redondinha No formato de um bracelete E tcharam Tá feito um bracelete de escova Nada de jogar lâmpadas fora Quando elas estragam Então vamos fazer uns Paranaui aí com ela também Então eu tô tirando Essa parte de cima da lâmpada Eu tô usando uma tesoura, tá bom? E não é muito difícil não Então você vai ali Pressionando aos pouquinhos De quando você tirar essa tampinha Aí você vai dando batidinhas ali Para quebrar aquele vidro Que tá por dentro Toma cuidado novamente Para vocês não se cortarem, tá bom? É perigoso E então depois de quebrar tudo É só você ir tirando Todos os farelinhos ali de dentro E jogando em cima de um paninho E depois disso Nós vamos colocar então Terra ali dentro Porque eu tô fazendo um vasinho Coloquei um pouquinho de terra E umas florzinhas artificiais Que eu já tinha aqui em casa E aí gente Pra deixar o vasinho em pé A gente tem que dar um jeito Então você pode fazer um apoio Ou com arame Ou com biscuit como eu E o biscuit gente Ele custa 2 reais Você pode fazer em casa também Que eu já ensinei aqui no canal Então eu fiz uma bolinha com ele E aí fui tirando 4 pontas Pra cima Pra ajudar a apoiar a lâmpada E aí depois disso É só você deixar secando Por umas 24 horas Apoiar a lâmpada ali em cima E já tá pronto O nosso vasinho Muito bonito É isso aí Comenta o que você achou Compartilha no seu facebook E até o próximo vídeo Falou Tchau